Sonhar com aliança que não cabe no seu dedo. Então eu pergunto, era de casamento, era sua, era de outra pessoa, que coisa era aliança, era de ouro, era de plástico, mas sonhar com aliança que não cabe no seu dedo, são acordos que são mal feitos. É um acordo que não está batendo, é um acordo que não está entrando. Que acordo é esse? É um casamento? É um voto? É um pacto? É um acordo entre homem e mulher, entre mulher e mulher, entre homem e acordo financeiro, é uma aliança financeira, então é uma sociedade que não está dando certo, ou não dará certo. A aliança não entrando no dedo. Então aquele acordo, aquele treco-treco não vai dar certo. Então o sonho está avisando, e isso não vai dar certo. Então sonhar com aliança que não cabe no dedo. Ou ela é grande demais ou pequena demais, porque tem gente que sonha com ela muito grande, tem gente que sonha com aliança pequena demais. Então ambos os casos representam, é uma situação, um acordo, um treco-treco que não está dando certo. É uma aliança, pode ser financeira, emocional, amizade, não está dando certo, é uma coisa que não lhe pertence. Então tenha cuidado naquilo que você promete, ou deixou de prometer, ou prometeu, e não vai ter condição de cumprir, porque essa aliança não cabe no seu dedo, na sua capacidade. O dedo está ligado a parentes e a capacidades. Então não está cabendo, então não está bem feita. Ok? Aliança quebrada é pactos e alianças quebradas. Esses pactos podem ser financeiros, podem ser diversos tipos de pactos. Aliança quebrada é... Aliança quebrada. É um acordo quebrado. Aí tem que ver se é aliança de casamento, de noivado, se é um anel. Anel é a mesma coisa, tá? Recebendo o anel. Recebendo o anel é honra. E dano o anel. Dano o anel é honra também. Recebendo o anel significa honra. Agora, se o anel couber no seu dedo. Se não couber, é uma honra que não é de vida. Não é de vida. Você não vai conseguir atingir a expectativa. E dano o anel significa que você está dando honra para uma pessoa. Aí tem que ver. Mas eu dei o anel, pastor, mas não coube. Ficou grande ou pequeno. Então, é uma aliança mal feita. É uma honra que você está dando um altário, um besta. A Bíblia diz que quem honra o tolo perturba a sua alma. Então, se você for honrar uma pessoa, dar honra a uma pessoa que é tola, você está lascada. Então, assim, anel, aliança, são compromissos, alianças, pactos feitos. Deixa eu ver mais. Então, anel significa honra. Lembra? Na Bíblia, anel significa honra. Brinco, colar, honra e capacidade. Se não cabe, é porque é uma coisa que não lhe cabe. Você está entrando em uma coisa que não lhe cabe. Pastor, o cara ia casar comigo e trouxe um anel de casamento, mas não cabia no meu dedo. Então, é uma coisa que não lhe cabe. É uma coisa que não vai dar. O sonho está mostrando. Tem alguma coisa, um treco-treco aí que não está colando. Entendeu? O sonho está mostrando. E, exato. Então, pastor, acharam graça, foi o negócio do anel. Mas anel é honra, não é? É porque as pessoas, as pessoas, é. Daiane, deixa eu ver. Então, anel, pulseira, colar, brinco, são honras. Aí, cada honra no seu lugar, não é? É. Diadema é honra. Brinco é honra. Anel é honra com capacidade. Brincos é glória, é honra. Pastor sonhou um homem dando um brinco lindo para mim. Então, esse cara vai te honrar. Pastor sonhou um homem roubando o brinco. Então, está tirando a honra. Não tem nada a ver com vaidade e não vaidade. Isso é questão de crendices. Cada religião tem sua crença. Mas brinco e honra. Mas a Bíblia não diz, tirarei das filas de Sião, os brincos, os pendentes e tal. Ali era um cativeiro que ia ver. Israel ia se lascar. Não tem nada a ver de vaidade. A vaidade está dentro de você. Né? Sonhar com cordão e colar. Estou acabando de dizer, Paulo. Cordão, colar, pulseira, tudo representa honra. Agora, o colar, né? O colar representa um tipo de honra. A pulseira, outro tipo de honra. E assim por diante. O colar, né? É uma honra, assim como fosse política, social. O diadema, né? Força, energia, poder, capacidade. Os dedos, capacidade, né? E assim por diante, tá? Não tem nada a ver com vaidade. Pastor, sonhei perdendo o anel. Então, alguém tirava o anel de mim e tirava as pulseiras. Alguém está tirando teu brilho. Alguém está tirando tua vida financeira. Alguém está te lascando. É a mesma coisa que a Bíblia diz, ó. Vou tirar das filhas de Sião. Não é que Deus diz, ó. Vou tirar a vaidade. Vai ficar todo mundo lascada. Exatamente. Era exatamente o quê? Era a questão, né? De tirar a honra que a judia, que os judeus têm. Eles iam ficar pobres e lascados. Né? Ok, gente? Sonhar com gato branco e peludo, tem que ver o que o gato estava fazendo, né?